Oi gente, nós estamos aqui hoje no camarim da Limão com Mel e olha que satisfação boa, está com o Edson Lima aqui, uma pessoa que eu conheço já de longa data, não podemos dizer. Vamos deixar isso para depois. Edson, Limão com Mel, quase 30 anos, você estava na primeira formação, agora está de volta, como é que está sendo esse retorno e como foi o show aqui maravilhoso em Oricúrio? Certeza, você sabe que tocar aqui em Oricúrio para mim é uma responsabilidade muito grande, é a cidade que me abraçou quando eu saí de casa aos 15 anos, fiz parte das primeiras bandas aqui em Oricúrio, Geniais, Água Noturna, tem muitos músicos aqui, é uma família grande, eu tenho aqui como minha segunda casa. E assim, a Limão foi uma história de grande sucesso. Começou da banda Talismã, depois formamos a Limão com Mel, eu tirei umas férias de 20 anos e agora voltei, está sendo muito bom. Receptividade muito boa, o pessoal está me recebendo super bem, estou de volta para casa, é uma coisa muito importante. E tocar aqui em Oricúrio, nessa festa que cresce a cada ano, é muito importante para mim, porque eu tenho uma amizade muito grande com o prefeito Ricardo Lamos, independente de prefeito, mas a gente é muito amigo da época de Oro, de Oricúrio, quando eu estava por aqui, a gente já tinha uma amizade de infância, praticamente. Ele, desde pequeno, ele, o Renato, o irmão dele, a gente ter uma família, de repente ele surpreendeu ser um dos melhores políticos do Brasil hoje, e eu sou muito feliz em poder todos os eventos que o Ricardo faz, independente de onde eu esteja, ele contrata a banda, ele traz a gente, tanto ele como a Carol, é uma receptividade muito grande, então eu tenho muito a falar de Oricúrio. Não vou falar alguns, a mim, porque são muitos, então todos vocês sintam-se abraçados, beijados, a responsabilidade é grande, porque a gente sabe que todo esse povo de Oricúrio não é só da cidade, todo o Brasil vem para essa festa que cresce a cada ano. O Festival de Janeiro vem crescendo, e não é toda cidade que a gente passa que tem um engrade tão especial como essa aqui. Aqui é fenomenal, a gente fica encantado, então está de parabéns a todo mundo, fizemos um show, cantando algumas canções da Limão com Mel, que são muitas, mas foi de coração. Foi muito bom, a receptividade do público, só tenho que agradecer, espero que ano que vem a gente volte novamente aqui, e agradecer a galera de Araripina, TV Araripi, que está comigo desde o início, gente, saudade, logo logo tem Limão com Mel, desde a banda Magazine, tem gente lá que é especial de imagem na cidade de Araripi, e logo logo tem Limão com Mel lá, está devendo essa apresentação. Deus quiser. Deus quiser. Edson, e o futuro? Quais são os projetos? Muita coisa boa, nós gravamos o DVD da volta do Edson, foi maravilhoso, o Bracete Limão, depois fizemos o Estúdio Limão, volume 1, com grandes artistas da atualidade, estamos gravando pausadamente, porque a gente vai a cada artista do Brasil desse novo projeto, que é o Estúdio Limão 2, e aí a cada mês está tendo um lançamento de alguma canção, com algum artista, para a gente estar sendo super legal. Nesse ano de 2023, vem mais dúvidas por aí, estamos estudando melhor para o nosso público, e pode ter certeza que não vai sair nada tão especial, que vocês não merecem, vocês merecem tudo de bom. Essa história tem que ser contada, porque são quase 30 anos de muitas realizações e muitas alegrias, entendeu? Ontem, hoje e amanhã, Limão com Mel. Com certeza, para sempre. É a batida do sucesso. Com certeza. Com certeza.